Meus ombros não suportam essas crises Permita-me compartilhar Faz tempo que eu não vejo o dia Quando me disseram é impossível Fiz questão de discordar Tipo uns fechados, olhos bem abertos Mesmo aqui de baixo a intenção é voar Minha mente sempre rejeitou o medo Nunca pensei que fácil fosse Eu quis fazer canções Falando de um coração que é ruidoso Embora feito de silêncio e barro Tu sabe o que acontece, um vaso ruim não quebra Amor, cansei de ser assim Se você gosta de mim Vai saber me respeitar Amor, tô pensando mais em mim Comigo não tem tempo ruim Cansei de te ver jogar E era só te encontrar Pro dia virar poesia Mas eu não posso arriscar Perder minha postura de cria Faz um tempão que eu não te chamo Ultimamente eu tô mudando Eu até gosto de você Mas eu me amo mais Acredito, nem te acredito, credito, debito Se esfrega na cara Eu louco, insisto Não vou me amor, não vou me amorar Amor, cansei de ser assim Se você gosta de mim Vai saber me respeitar Amor, tô pensando mais em mim Comigo não tem tempo ruim Cansei de te ver jogar Amor, tô pensando mais em mim... Não vou me amor... Amém.